E aí pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês mais um vídeo de gameplay e hoje vamos testar o Open Beta aqui do School and Bones jogo aí que entrou em Open Beta hoje dia 8 de fevereiro vai ficar até o dia 11 aí então vamos testar vamos ver qual é que é desse jogo como é que vai ser por enquanto a gente sabe que é tipo um modo aquele modo de navio né do Assassin's Creed Black Flag lá tiveram já vários e vários é como que eu vou dizer Gameplays dele tiveram teve Open Beta aí tudo mais saiu no YouTube aí eu acabei não assistindo nada não vi nada de sim de gameplay dele eu vi umas coisinhas para falar a verdade eu vi uma coisinha ou outra assim mas coisinha pouca não quis eu não quis é ver tudo que eu queria deixar para mim testar eu mesmo janela 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 sem borda sem borda eu quis deixar para eu mesmo testar o jogo e ver que que eu acho como tá aí não estás como é que eu vamos ver que falam como é que tá 그대로 EPS que tá tudo de aplicar para eu trazer o jogobook ok Nenhum tipo de interferência Então vamos O alvorecer do capitalismo Quando corações tão poderosas quanto nações Controlam o mar e dominam as rotas mercantes Mais valiosas do mundo Com punhos de aço Esforjam o caminho de tirania E exploração Provocando uma batalha pela supremacia mundial Vindas do Oceano Índico Uma enxurrada de mercadorias exóticas Alimentam novos vícios E enche os cofres com moedas sujas de sangue E onde há sangue Há predadores Oceano Índico Lembrando Opa O Capitão Rassler vai nos enforcar Era pra estarmos escoltando ele Basta Houve uma batalha aqui Os britânicos passaram por aqui Espero que isso não seja o que sobrou da carga do Exeter Lembrando galera Como é uma beta Pode ser que aconteça Alguns problemas O que é um avião britânico Presa fácil Sempre há espaço para itens valiosos no nosso porão Vai ser muito fácil de abordar Vamos lá Estamos prontos Para onde será que é Nossa sorte Godon É possível alcançar o Exeter em St. Andrew É a droga britânica Todos aos postos de combate Opa Opa Peraí Peraí Opa 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 não acho que é algo que eu pausar aqui se eu abaixar um pouco porque tá muito alto tá muito alto não tô conseguindo escutar nem minha própria voz aqui falando e eu vou pôr a música e 20 que eu não sei que amplitude e dispositivo de chão padrão tá é isso aí 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 Será que Cai, vai, cai Caiu Aqui está vindo Foi Eu acho que lá não estou acertando Carrega, carrega Ali, agora está acertando Agora apareceu para acertar eles Aí, rodou Foi embora Será que eu vou sair do mapa? Não dá para enfeitar ondas aqui É Achei que não tinha limite assim Atira, 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 atira Aí, ó Aí, ó Pai, não afunda não, é esse? Aí, conseguimos Ixi, meu Tá, perdemos aí o navio Mas provavelmente isso aí já era da Tinha que acontecer mesmo Ah, vai ter um vídeo agora Aí, liberou a customização nossa É isso aí Será que durante o jogo É A barba e o cabelo vai crescer também Ou será que não? Anda A frota inglesa ainda deve estar por perto Pese minha mão Ainda não chegou O fim Do destino da reviravolta, namorada A sorte é depressa Maldito seja os ingleses e esse nevoeiro A culpa de termos parado no Baixil É do Capitão Rassler Sobredizemos as batalhas E agora você chegou para ajudar-nos A fortuna começou a sorrir para nós, não acha? Tem um certo brilho nos seus olhos Já vi isso em outras pessoas Tenho certeza que Varta se entende Para chegar no paraíso, Perata Precisamos saber o caminho Aqui O diário de bordo do navio nafragada Nem tudo é tinta e pergaminho O destino se revela aos poucos Muitas vezes bem debaixo do nosso nariz Talvez isso te ajude a traçar sua rota, camarada Faça algo de útil Assuma o timão antes que os ingleses voltem Manejar as velas Os ventos favorecem os destenidos Vamos lá Entre os sobreviventes Pelo menos um deve saber como chegar em centenas Que a sorte de prima nos conduza Tá legal Voltamos aqui Opa É só a câmera Ah, peraí Ah, é apertar o mapa Deixa eu ver Dá para ir mais rápido Ajustem as velas Tá Nós temos que ir lá para cima Só que eu estou vendo Que ali no mapa Tem alguma coisa Vira, 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 vira Vira o barquinho, vira o barquinho Vamos dar uma explorada Aproveitar Opa Ele é outro jogador ali Deixa eu ir para lá Ah, tá Ah, daqui é para escrever Ah, peraí Ah, agora o que eu estou entendendo Ali no canto Tem a velocidade Tem o ápice Soltar A vela Vou ver para você diminuir um pouco Desembarcar Putz, tem um Ah, tem uma Aí, ó Ilha Leste Será que tem alguma coisa aqui? O que é esse aqui? Ah Ah Peraí Usar Gesto Capitão Ah, são uns emotes Aqui dali Mas não tem nada Aqui nessa pedra O que é isso aqui? Panela Ah Ah Aqui é onde a gente vai fazer as coisas Peixe assado Que nem ele explicou Dá para Ah, não tem nada aqui para nós Pegar e saquear nada Dá para catar nada aqui Tá, aquilo ali Então Vamos voltar Será que dá para pescar? Dá nada Para tentar pegar um peixe Até aqui não dá também Beleza Vamos voltar para o barquinho Olha Olha Aqui tem alguma coisa Será que era de pesca? Opa Uma tábua Tá Isso aqui é uma tábua Tá, isso aqui é uma tábua Ali tem outra ilha Opa Tem um tubarão Tem um tubarão ali Vem para cima Bichão Eita Pega Eita Pega Aqui tem outra ilha Vai Aqui eu acho que pode ter alguma coisa Ilha Sul Opa Aí ó Pegamos o coco Zarpar Panela O que tem aqui? Tem um suco Ixi Mundo de corpo aqui Opa Limonita Bom Não sei para que serve Mas no futuro Não vai saber Opa Falei que aqui tinha alguma coisa Moribundo Morte Não me diga que é da tripulação do Hustler Você faz parte dos passageiros Não é? Éramos cinco no Hustle Depois do naufrágio Aí os tubarões apareceram Foi tudo tão raro O Hustle não nos ajudou Tavam até rindo É tarde demais para mim Mas talvez você caminhe pelas margens livres de 100 km Só tinha esse diálogo Tá, tem mais nada aqui Vamos voltar Olha os caranguejos Vamos seguir para a missão Para o ponto principal Que é para lá Oxi Olha Tem um mastro partido na ilha Será que tem sobreviventes? Terra vista O destino nos jogou uma corda Podemos encontrar ajuda para sair daqui Peraí Peraí Olha Ele tá atirando em mim? Ah Aquele ali É um Achei que era uma pessoa Vamos ali Vamos seguir a missão logo Aí vamos desembarcar aqui na ilha Deixa os caras brigando ali Será que tem alguma coisa para cá? Ele não tem nada Ele não nada Vamos ver se nós conseguimos catar alguma coisa aqui Esse pirata nosso Ele não sabe que é nada Imediato pirata Eu disse para o capitão Rassler Que o navio estava mais pesado Que uma porca-prenha Nós despistamos os ingleses Mas perdemos a corrida Contra esse tempo desgraçado Os destroços do Exeter Espalhados pelo Baixio E eu cercado de idiotas bêbados Que acreditam estarem condenados A morrer nessa desgraça de ilha E onde você estava, capitão? Enquanto as fragatas inglesas Desacuavam o Exeter Devia estar se borrando dos seus aposentos Feito um rato de escoto E se você tivesse tirado os ingleses da nossa cola Conforme combinou com o Scarlock Não estaríamos atolados na merda Em primeiro lugar Vocês querem chegar a Tenten? É lógico que querem Assim como todo o resto desses bêbados imundos Cheios de areia no cu Mas se voltarmos ao chefão de mãos abanando Ele vai nos tirar de nossos cargos Isso se não tirar nosso coro antes Recuperem o que restou da carga de Scarlock Dessas águas apinhadas de tubarões Só então Eu direi como chegar ao paraíso, pirata Tá Isso mesmo E anda logo Ah filada Tá Contrato aceito Ó Adquira armas de fogo explosivas Adquira rum de luxo Então Bom Não confio nesse oficial para conduzir um peixe em alto mar Mas se ele sabe o caminho de Centen Temos que pegar a carga de Scarlock Vamos ali na carga Podemos pescar para comer Ataquem sem hesitar Pode pescar é Talvez tenhamos que vasculhar aqueles cadáveres Ah que da hora Se a gente parar e mirar assim dá pra Ah que da hora da hora da hora Mas a hora que tiver peixinho nós já sabe então Vamos aqui no naufrágio Tá Exige Eu preciso fazer um pé de cabra Tá Vamos pra lá então Peraí Vamos pra lá Senão você tem melhor sorte pra lá Peguei um Peguei o outro Peguei o outro Ah é pegar a tábua Será que dá pra consortar Talvez tenhamos que vasculhar aqueles cadáveres A gente luta ou corre Vem tubarão Vem Agora Deixa disso Já vi tubarão maior Não morremos ainda Peguei essas coisas aqui dos tubarão Quem sabe tem alguma coisa Ah é Pele de tubarão Carne de tubarão Pega peixinho Pega peixe Aqui ó Ali tem alguma coisa Opa Aí ó Será Ah infeliz A gente já tenta Cozinha lá Ele corre Não corre Vamos fazer um peixe Vamos fazer um peixe assado Tubarão Grelhado Aí ó Não sei se já está valendo Não é mais Querem chegar a Sant'Anne? Me tragam a carga de Scarlet Te agradeço Talvez Scarlet não corte minha cabeça Mas não posso dizer o mesmo da sua Depois que eu contar quem foi o capitão que não protegeu a carga Você que chega em Sant'Anne sozinho Carniça Por mim você pode tomar bem no meio do olho do seu cu Eu vou é tirar o meu da reta Ai que infeliz Pergunta pro capitão Rasta A carcaça inchada dele Deve saber o caminho Agora sai fora Ratazana Ainda vive Desgraça Porra Não fez nada Não deu nenhuma opção de lutar De fazer nada Serião Uma raposa até o fim Se o filho da puta Diz que Rathler tem um mapa pra Sant'Anne É melhor procurar nos destroços do navio Um monte de peixe Quem sabe a aurora pela qual anseio esteja no horizonte de Sant'Anne Tomara que os piratas não se metam uma apunhalada antes Aqui Desembarcar Já tem neve correndo aqui dentro Ah o outro manique também tá aqui Vamos ver o que que é isso aqui Uma carta Não pode ver nada aqui Porra aqui não tem nada Canhão abandonado Tem só um canhão Como é que mirar Como é que mirar Se eu tirar isso aqui Talvez libere as coisas pra me pegar depois lá Errei Ué Olha lá Cai coisa na água Será que se estourar todos Ganhar algum prêmio E aí De novo, bom treino, pula, pula, não pula, vamos ver se pra cá tem alguma coisa, espantado desse navio aqui abandonado desse cara, tem que ser lá pra cima então só. Aqui ó, estatueta de ouro, olha, opa, falei, peraí, diário do capitão, ah não, da frigata. Sat N. Aí, uma luneta, está marcado na bússola. Vamos embora. É mesmo a sorte de prima, você achou a Rota de Santene uma carta com a marca de Scurlock. O chefão vai querer saber o que aconteceu com a carga dele. Ou então, vai ter três balas reservadas para meter na nossa testa. Oh, será só pra sua, camarada? O que seria da pirataria sem um bocadinho de perigo, hein? Perdida a carga do Exeter, Scurlock precisará de um tribusteiro ousado que nem você para providenciar outros saques pro império pirata dele. Até agora, sua sorte nos foi de muita serventia. Ainda bem que estamos sua carcaça do mar, camarada. Rastler está morto, e junto dele, os deveres e obrigações. Ele não está livre para fazer o que quiser da vida, capitão. Capitão, é? Contanto que não arrebente o navio naquele pedregulho. Escape dos malditos atuais de navegação. Deixa eu ver. A fortuna te sorriu, capitão. Algo me diz que vamos ficar bem. Hum, acho que vou ficar por aqui por enquanto. Imagine tudo o que podemos realizar juntos, capitão. Podemos montar uma frota poderosa e esmagar nossos inimigos. Derrotar qualquer ameaça. Podemos enfrentar até os deuses. Avante pra centem, capitão. Obra o olas! Vamos arpar pro paraíso pirata! Será que eu posso levar um pouquinho daquelas? O que está vindo? Ali, olha. O que está vindo? O que está vindo? O que está vindo? O que está vindo? Saquear aquele rum lá. Ali, o vinho do Scanner. Vamos pegar tudo. Ô, pé de cabra. A gente revira os destroços. Bote, certeiros. Cuidado com esses dentes. Sua habilidade com a lança é impressionante. Hoje, a morte não me leva. Vai pegar um pouquinho de recurso aqui. Não faz mal, né? Mas não posso carregar mais desse. Tá. Então eu vou... Usa a lança! Usa a lança! Aí, olha. Espera aí. Não, pegar tudo. Vem pra cima, bichão! Cadê? 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 Morreu. Vamos pegar uns peixinhos aqui, ó. Ali tem mais. Tá, o navio tá pesado. Bateu sobrecarregado. Então vamos... Pra lá sobrecarregado, mesmo assim. Agora eu vou evitar um pouco mais o confronto. Vamos lá... Vamos... Vamos lá... Então vamos seguir lá, fazer a carga. Então vamos seguir lá, fazer a carga. Aí ó. Então vamos seguir lá. Então vamos seguir lá. Aí, estamos chegando aqui na ilha. Então vamos seguir lá. Então vamos seguir lá. Esse aí não dura. Dou alguns dias pra ele virar comida de peixe. Dias? Mas ele, irmão, te aguenta em pé e ainda fede a mijo de baleia. Tá legal. Vamos ver. O que que é isso aqui? Peraí, não é aqui não. Conhecimento. Tutorial. Combate. Cosméticos. Onde que eu tenho que ir? Rapaz, cheio de coisa. Panela. Aqui ó. Deposto. Caixa do correio. É porque tem carta. Tem carta, né? Pão não partilhado. O destemido. Tá selvagem. Kit de reparo. Ah, tá. Aqueles sinais de reparo. Pegue. Previventes do naufrágio. Sua situação deve ter melhorado se você veio procurar espaço de depósito. Como uma fornia. Seus bens estão seguros aqui. Tá. Eu tenho que ir lá em cima falar com o chefão, né? Só que antes disso. Será que eu consigo saquear alguma coisa? Ah não. Aqui por onde nós passou, nós veio, papapá. A panela. Deixa eu ver aqui em cima. Ambulante. Vender. Vou vender tudo isso. Aí. Beleza. Agora disso aqui. Eu compro. O kit de reparo. Olha lá. Nenhum ambulante é melhor que Leiprimato. O que que é isso aqui? Costureira. Opa! Ele quase caiu na escada. É isso mesmo? Vai voltar mais tarde? Ué. Tá atendendo não? Brincadeira. Vai voltar mais tarde. Não tem ninguém funcionando aqui. Vamos explorar essa ilha. Aqui é a taberna. is... Vamos lá fazer a missão! Vamos lá encontrar oальным. Ele viveu ao naufrágio e foi cuspido pelo diabo, um sobrevivem que é um filho de canalha. Termine logo isso, ou sua daqui com essa cara beia, seu inútil. Os ingleses afundaram meu navio e minha carga, mas pouparam você. Espero que não seja um inútil, eu precisava muito daqui. Veja bem, este porto se ergueu com a ponte Tulem. Aquele mercador é tão rico que mijar ouro líquido e eu só recebo cartas. Esse pilantra está querendo me foder! Eu envio uma carga completa e as exigências só triplicam! Preciso de mais capitães. Um pirata de vergonha. Você precisa ter o olho treinado para o lucro e muito mais armas. Caralha, eu vi aquela sua banheirinha. Aquilo ali é pedir para naufragar. Gosto do seu estilo, mas você ainda não está pronto. Quer largar essa sua carta e entrar em um navio de verdade? Então aumente a sua reputação e ganhe o respeito das pessoas. E coisas boas, filhão. É só fazer isso. E eu faço de você o pirata mais infame de todos os males. Hora de ir. Nos vemos em breve. Então, beleza. Ganhando infame, a infame você apresenta reputação. Novos serviços e contratos ficarão disponíveis conforme o seu nível de infame. Quanto maior o desafio, mais infame você ganha. Tá. Não, botão errado. A parte esse. Olha lá. Capitão. Navio. Infame a párea. Classe Doe. Tamanho minúsculo. Pequeno embarcamento de menos contra o para-caçar animais selvados ao longo de rio. Tá. Será que ela já tá funcionando? Ah não. Construí, já entrou. Funciona aí, filha. Entende aí, entende aí. Ah, bom. Rapaz, a altura da fama do meu vai ser um minding, então. Ele tá fraco agora no começo. Vamos ver o que ela tem. Equipamento. O que é isso aqui? Conjunto. Aí, Deus do céu. Ah, daqui a gente já tiver o conjunto, né? Olha esse, legal até. Eita, parece o Zorro. Tá. Chapéu. Máscara. Ah, peraí. Ah, não. Esse é o brinquinho. Casaco. Esse. O da manhã. Prata insuficiente. Olha. Mais ou menos. E é mais legal. Olha. Essa é da hora. Alguns eu já tenho. Ah, alguns eu já tenho. Essa aqui, ó. Ah, o barco é mojo. Olha, aqui são as tatuagens, eu experimento lá. Equipamento. Qual que eu não vi aqui? É, mas tudo com nada. Então, vambora. Vamos, vamos. Fazer o nosso aqui. Tchau, fia. Lazarenta? Vai primeiro aquele lazarento lá naquela. Ele zoou o nosso personagem. Agora, essa aqui chamou de pobre na caruda, mano. Tá, vambora, vambora. Ignora isso. E esse quadro aqui? Será que tem? Opa. Carpinteiro. Ele está ocupado. Bacana. Carpinteiro naval. Ah, então você é a alga que o mar trouxe do naufrágio do Exeter pra pra... Diga. Hum. Ha. E por que outros navegariam sob o comando de alguém que só tem um barco a por ar? Tá, eu tô pulando a conversa. Imagina, você queira um tapinha nas costas, tesouro nas botas e o abraço. Ha. É mais provável, Santane, cortar sua garganta no que virar, se eu posso construir o navio mais poderoso do Oceano Índico pra você. Que nem Fiso ou Margareta para Scarloff. Mas cabe a você manobrá-lo pelas... Beleza, ferramenta de negociação. Piratas, manobram o próprio navio. Vá ver, meu amigo. Tá. Obrigado. Volte-se. Fabrique Serrote 1. Fabrique Foz. Aqui, ó. Ferreiro. Ele ignora você. Ai, que fila da... O Jambo. Você tem navegado à mercê da sorte por... Tá, vamos. Você tem ganas. A gente pode se ajudar. Você me traz madeira de qualidade e eu vou... Tá. Diagramas e matérias para fabricar armas e ferramentas. Usando as ferramentas de coleta. Beleza. Tá, picareta. Posso fazer? Serrote. A foice. Ai, ele pode fazer... Uma madeira recuperada. Ainda bem que eu tenho bastante. Lá do... A caça. Deixa eu ver o que ele tem. Tá. Vamos botar. Reúne materiais para o capteiro naval com o seu primeiro navio. Confira o mapa para lucrar recursos. A caça. O que é que é esse aqui? Não. A caça. Putz, é que eu teria que dar a volta, né, velho? Mas eu não vou dar a volta. Eu prefiro ir reto aqui. Eu prefiro ir reto aqui. É melhor voltarmos ao trabalho. A vida de um pirata é labutar. Todos no convés. É o seu forço de combate. Vai mandando. Vamos precisar de muito mais. Conseguimos o que queríamos. Agora vamos entregar. Não temos tempo para essa merda. Mata todos eles. Opa, esse ainda não tinha brigado. Vamos cantar música sobre você logo logo, capitão. E aí, conseguimos coletar aqui. Ah, peraí. O turbo, que seria a velocidade. É aquela barrinha ali. Porque é a energia. Do piratinho ali. Aí, na hora que ele segura a vela. Aí, nós aumenta a velocidade. Aí, ele vai cansando, né. Na hora que ele cansa. Aí, nós perde o turbo. Olha que da hora. Esse é um detalhe da hora do jogo. Neutra agora. Aí, vamos desembarcar. Aí, chegamos aqui. Vamos lá falar com ele. Para ele fazer. Nos primeiros barcos. É contigo. Tem negócios para fazer comigo? Sim. Galinha que choca ovo de crocodilo quer confusão. Tive medo de que você não voltasse. Como outros que mandamos atrás de madeira em águas infestadas de crocodilo. Continua assim, camarada. E a fortuna vai sorrir para você. Você avançou mais um pack. Aí. 240 de prata mais kit médico. O navio digno do mar. Se você tiver prata, será um prazer te vender projetos roubados de cães mercantes. Com os materiais certos, você... Beleza. Navio digno do mar. Ah, tá. Aí, ó. Piro maníaco. Quebra casco. Vanguarda. Bandoleiro. Bocaneiro. Ah, vamos... Nós vai ter que construir isso aqui, ó. Você tem... Ah, eu posso construir tudo. Ah, é aquele que nós estávamos olhando. Prova. Aí, eu posso colocar, ó. Armamentos na proa, que é na frente. E nos costados, que são os lados, né. E tem espaço para duas mobiles. Então, vamos construir esse mesmo. Aí, ó. Fabricou o Bedar. Aí, ganho mais alguns objetos. Itens comércio. Beleza. Agora, nós temos que falar com o Ferreiro. Ele faz uns canhão para nós, né. Ignora eu agora, ó, pai. Pra mim, gente da sua laia, não vale o que o gato enterra. Mas, acabei de ver que seu navio está com as portinholas dos canhões vazias. Escuta. Pra sobreviver, nós temos que aprender a nadar com tubarões. Se isso te der arrepios, vá embora pro seu laguinho. O naufrágio do Exter... Tá bom, vamos lá. Pula, pula, pula. Tá, nós temos que pegar material. Armas e pistolas. Recursos. Tá, agora a gente tem que reunir recursos pra colocar canhão no navio. Aí ó, construímos o primeiro canhão Eu tinha o material, aquela pedra que eu catei no início Já deu pra construir aquela moneta Falei que ele ia ser útil 3, ó Então, peraí, vamos construir mais 2 Pode aumentar a quantidade Aí ó Aí mais um Aí, ó Agora nós temos que pegar Balas de canhão Tá, armless Arpão, olha os arpão aqui Defesa Casca de ferro Vamos comprar munição Nós temos que comprar Vamos pegar em tudo Vamos pegar, peraí, quantos que eu preciso? RT 120 Vixi É 200 aí Já fez chama Armário de cordas O que mais? Mais dinheiro Ah, aquelas já ficou Comédicos foram entregues Primeiro sangue derramado Então, tá de convés esprevo Aqueles babatas metidos estão surrupiando Tá bom, vambora Se a questão é metal Minha bigorna tá no G Vamos ver o que a gente pode fazer Aí ó Vamos lá O que é isso aqui? Armário de cordas Ah não, é as coisas Tá, tá Não vamos vender nada Arme seu navio Com equipe O navio Arma A panela tá amarela Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tinha? Não, não tem É depósito Será que eu consigo? A panela tá brilhando é amarela Não O que é esse maninho aqui? Uma é outra Tá, agora vamos trocar de navio Espera aí Já tô com o navio Gerenciar Armas Ah, que da hora Aí tamo usar Mas não é o meu, né Mobília Cosméticas do navio Tá 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 Aparece Essa Cor Ah, tá Uma cor Enferrujada Tem mais nada Mais nada Mais nada Opa Falco de artifício Tá igual então Visitar nome Provisões Gerenciar navio Ah não Gerenciar carga O que é aquilo ali? Ah, deve ter aberto coisa nova aqui Será que eu ganhei? Ah, porque eu tô com prata agora pra poder comprar É, tem nada de graça É tudo pra comprar mesmo Quantos pratos é isso aqui? Ah, 300 Quanto que é aquela prato que eu achei legal? Ixi 1.200 prata Essa aqui Que eu achei legal 600 prata Cara, não é muito caro não Vou pegar essa Vai cobrir mesmo Não adianta esse negócio aí Agora é a calça mesmo Essa aqui Essa aqui Essa aqui Tem a pistola Não, tá ótimo Já tá bem mais da hora Meu pirata É né Tá, vamos lá pro navio Vamos testar ele agora em alto mar mesmo Nosso navio Pronto pra voltar ao mar Capitão Beleza Essa é a carga nossa Explosivo Barril de vinho Não Vamos arpa Olha Já bem mais legal agora Nosso navio Que que a gente tem que fazer Afunde Coletor Ó O que que é isso aqui? Ó o navio marcante Atirem já Maruxa Aos postos de combate Eles não vão se tapar dessa Ó Nós temos que ficar nessa câmera Pronto Eles não tem chance contra nós Vamos matar esses termos Aí Tem que ficar na câmera de mirada Pra você poder abordar Vamos ver O que que ele nós pegou aqui Lingote de ferro Reparo Nossa Nossa Velho Coletar o que? Coco É É Coco Aí ó Bom Ixi Esse navio de carga aqui é bom É bom Até agora Olha como é que foi Saqueando aqui o pessoal Catando coisa E olha como é que foi ali Minha carga tá Praticamente neutra Tá lá embaixo Opa Peraí Alvo muito distante O que que nós temos aqui? Coletor É esse mesmo que eu tenho aqui Coletor É ele mesmo É esse Vamos primeiro nesse Opa Aquele alvo vermelho lá Uia Foi quase Atirar nele Dá mais dano A borda Vamos pegar as coisas Mas não tô pegando bala de canhão Eu estou com medo Opa Botinho Olha lá Coco e dinheiro Pega tudo É tudo nó Aí já foi um Acelera 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 Opa Acertei Errei Acelera 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 Acertei Será que dá pra Aí Informe seu sucesso Ao ferreiro Ah Eu vou lá Mas Cola Coco Fih Eu vou Fazer um regaço Aqui Antes de chegar lá Eu vou destruir o máximo Que eu conseguir Aqui pra saquear Pra chegar lá Um monte de recurso Pra poder Vender E até lutar Esse Navio Aqui Fih Aí Peguei Abordei Olha lá Coco Dinheiro Acelera O navio Estourou Além de dar mais dano Fih Vamos abordar ele também Ué Não abordou Tô com meio Vixe O vento tá virando O vento virou Falei assim Vamos pra lá Então Vamos pra onde é A área da missão Eu tô Como é que tá Minha carga Ó Vamos por aqui Que da hora Que que é Aquela ali Neutra Então tá Deixa eu ver Carga Acho que eu recuperei Minha carga Essa embarcação Não aguenta mais peso Capitaine É muita Baranda Baranda Joga fora O que Não Joga fora O que Chegamos Chegamos Mas o navio Foi um pouco Detonado Aí vamos 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 Falar aqui Com o ferreiro Ver o que Que a gente Pegou Quais são Nossos Espolis Ah não Outro jogador Correndo aqui Aí vamos Já encerrar Esse vídeo Por aqui Já fizemos Bastante Coisa Evolume Bastante Desde o começo O beta Vai até Domingo Oh caramba Olha aqui Olha aí Joga Que os caras Sei de Jogar o C Pra baixo É Conclui Beleza Já estou Quase subindo De leve Mais 600 Na prata Indesejável A bordo Agora é 500 Beleza Gostei Adquira Engrenagem Adquira Opcional Se a questão É Mental Minha bigode Já posso Concluir Mapa Lança De caça 2 Armário De cordas Aí Adquira Engrenagem Ah A gente tem Que saquear E A gente tem Que saquear E fazer As coisas Agora mais um pouco Pra poder Ah Entendi Vamos ver Ferenciar Carga Bom Galera Mas o vídeo Vai ficando Por aqui Que nem Eu falei Pra vocês Eu consegui Chegar Aqui Conseguimos Sair Daquela Pequena Ilha Do começo Do jogo Conversamos Aqui Com o capitão Ele Liberou A gente Pra gente Poder Fazer Nossa Jornada E tudo Mais E Agora É só Nós Ficar Evoluindo Aos Pouco Fazendo As Nossos Saqueando Melhorando O navio Pra sempre Tá Ganhando Coisas Para Juntar Dinheiro Pra poder Comprar Mais Coisas Mas É Isso Galera Vou Deixar Aqui Pra Fazer Mais Vídeos As Próximos Dias Enquanto Estiver Em Open Beta Beleza Mas É Isso Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Deixa Seu Like Pra Fortalecer O Canal Se Inscreva Caso Ainda Não Seja Inscrito E Ativa O Sininho De Notificação Pra Não Perder Nada E Nenhum Conte Beleza É Isso Galera Valeu Falou Fui